O que a Bíblia diz, se existe um ministro de religiosos e deve também ser alguém equipado, entende essa matéria, as pessoas querem que as coisas devem ser feitas a acordo de desejo delas, enquanto a lei não está no mal das pessoas, o lei está no mal das pessoas que entendem a matéria, então se você não entende esses assuntos de religiosos, para mim é que você não pode abrir a boca e falar alguma coisa, é opiniar. Queremos a pessoa que tem a matéria desses assuntos, se eu pergunto uma coisa simples, daquilo que o Sr. Bíblia disse que não, tem alguma das coisas que Deus não pode fazer ou Deus não pode ter que ir no hospital, mas comigo tudo é possível. Eu tenho um amigo meu, que eu enterei aqui no Llangue, por causa deste tipo de discurso que ele está a fazer. Ele devia fazer uma diálise e foi a uma seta religiosa, alguém falou, ah, deixa, recebe Novorinjo, recebe Novorinjo. A verdade é que passados dois meses, ele ficou de coma, foi ministro com o médico, o médico disse, eu já não tenho solução, porque o Sr. interrompeu o tratamento. Se eu pudesse lhe partir o dedo e eu dizer, para aqui, não vai por gesto no dedo, ora para o dedo se ligar. Acredito que ele podia orar até acabar o mês, o dedo nunca devia explicar. O que eu estou a dizer é que os líderes religiosos curam doenças espirituais, não são doenças físicas. Em vez de nós gastarmos medicamento, podemos levar o senhor e chegava lá, orava para aquelas pessoas, e eles ficaram. Desculpa, deixa-me concluir. Eu conheço a religião, meu avô é quem se converteu na igreja. Minha mãe nasceu na igreja. Eu sou da igreja nazarena. Então, sei o que eu estou a dizer, eu estudei antropologia. O que nós temos que deixar claro nas pessoas, desde que o Cristo se foi, nunca ninguém ressuscitou os mortos, nunca ninguém curou doença física. Não estou a dizer que as pessoas não podem não hospitar. Portanto, os hospitais estão médicos, as escolas estão aí, as universidades estão aí, a médicos estão aí, para nós a para curar. E o que eu estava a dizer sobre o Xanga? É a única coisa, que o Deus, o nós servimos, é capaz de fazer tudo. É capaz de fazer tudo. Se não existe alguém que foi produzido para si, algum sentido existe. Se não existe alguém que foi resistido, algum sentido existe. O que eu não quero as pessoas fazer? Carimar as coisas na base, ok? De fato, de conhecimento dele. Se ele disse que não existe, ele é que não tem conformação. A senhora disse que não existe, ele é que não tem conformação. Existem profetas ou não? Não, vou chegar aí. Corta aí esse assunto, mas eu quero que essa mensagem chegar ao Somcham. Ok? Algum momento, acho que nesse programa, não sei o que despertar, nesse programa, acho que eu estava nos Estados Unidos. Esse homem chamou o Xarratau. Esse homem chamou o Xarratau. Esse homem chamou o Xarratau. Eu disse, o último profeta que eu conheci foi o meu homem. Todo aquele que se proclama profeta hoje, é líder de qualquer igreja. Não, mas as pessoas dizem que são profetas, eu disse que são Xarratau. Eu não disse que o Joe Willardzer é Xarratau. Eu não disse que o Joe Willardzer é Xarratau. Mas é bom, é bom ter a cacete completa. Espera, porque o que você viu, é o que colocaram a minha falar. As perguntas que eles estavam a fazer, você não viu. Então, você está na sede, você está na fonte, está no poço, vai a regir, pede a cacete, advere o que foi dito. Um vídeo que eu chamei putzeg, 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 acho que está aí registrado. Depois, essa putzeg, a resposta dele, quando foi o vídeo, espera, não, você me corta, deixa eu falar o que eu estou falando, você fala. A Bíblia diz no livro de Joel, nos últimos dias, diremará meu espírito sobre todas as carnes, os seus filhos, o seu filho profetizará. Eu acredito, os dias que estamos vivendo aqui, todos os dias, estamos vivendo nos últimos dias. O acontecimento das coisas, cada dia, dias, nos acompanha a Bíblia. A Bíblia está claro, no livro de Joel, que nos últimos dias, diremará meu espírito sobre todas as carnes, todas as carnes, todas as carnes, nos últimos dias. Considerando que a primeira era antes do Cristo, nós conseguimos estudar 4 mil anos antes, e nós agora estamos a entrar a 2 mil anos depois do Cristo. O que é que te convence, tendo sido um estudioso de universidade, que nós estamos nos últimos dias, se nós estamos ainda a metade do primeiro mundo, se nós estamos ainda a metade do primeiro mundo. A Bíblia está leitando, nos últimos dias, haverá uns doenças que não têm cura. Nos últimos dias, haverá uns guerras a cada família. Tem muita coisa que a Bíblia mencionou sobre os últimos dias. Olha, senhor, você não vai ouvir essa resposta, meu senhor me corta. Você não vai ouvir essa resposta, meu senhor me corta. Se você me diz que você está na metade do tempo, eu vou ser que está na metade. Eu estou na metade, já entendeu o que estamos a viver, onde viverá? Muito bem. Ok, mas desculpe, eu só queria lhe ajudar um bocadinho. A propósito de doenças que não se curavam, está vendo ali onde tem para eles dengueirem? Aquela zona onde é para eles dengueirem? Eu entendi. E até década de 70, nós não íamos para ali, porque ali viviam pessoas que tinham lepra, porque essas pessoas de lepra não eram curadas. O medicamento de lepra, queremos saber que não existia. Deus criou condições a medicamento de cólera. Pessoas que tinham varíola não eram curadas. Quando, até década de 40, quando as pessoas apanhassem varíola, eram isoladas. Esta coisa de raiva, o cão quando morder alguém, baixar você ser mordido com cão, baixar você ser mordido com cão, baixar você ser mordido com cão. Enquanto você ainda estiver consciente, era dizer quem te deve, a quem você deve, porque sabia que você seja mordido com cão. Deus ultrapassou isso. O fato de hoje ter surgido o sida não é significativo de que o mundo acabou. Eu gostaria de uma coisa interessante. Você é jovem, tem muita força para evangelizar, mas use muito a verdade. E usando a verdade, eu penso que você era um pouco lá onde. Muito bem, Joel. A questão que eu quero colocar é a seguinte. Disse que era profeta. É possível profetizar algo excluindo a minha pessoa, né? Sou apresentador, tenho essa prorrogativa. Está aqui o Moxanga, está aqui o Helder, estão aqui os outros colegas, excluindo a minha pessoa. Ok. Muito obrigado. Eu queria testar e disse que não quero. Não, não. Pode profetizar com o Governo. O Presidente Nunes agora saiu e não completou o Governo. Quem são as próximas pães, vai nomear com você ser Ministro? Olha, eu vou dizer uma coisa muito simples contigo aqui. Você não pode ser também, como disse a palavra, você não pode entrar na boleia, porque eu falei contigo, posso profetizar. Você negou. Então, não pode dizer que posso. E também eu não posso porque você disse que é o que você faz. Ok? Seria isso que eu disse. Porque quando eu abri essa ação, a dizer que eu queria te provar uma coisa muito simples. Você negou. Você não pode me mandar fazer isso. Não, eu vou propor uma coisa. Quando eu visse a ele, posso, porque eu quero começar com ele, agora. Ok. Ele disse, não. Olha uma coisa muito simples. Vamos fazer uma coisa muito prática contigo. Ok. Se tu... Amigo, não. Não. Sabe, então, eu vou... Tá bom. Ok. 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 Eu quero falar uma coisa muito simples. Ok. Antes de eu esquecer uma coisa muito simples. Ok. Sabe o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas? Ok. As pessoas estão acordando é o seguinte. Abre. A igreja não se abre. A igreja não se abre. A igreja não se abre. Agora temos que ser informado e chamado com Deus. Mas o que é que está acontecendo, por exemplo, nas igrejas de hoje? Como estamos a correr contra o tempo, o que eu quero questionar é o seguinte. Os profetas, pastores, prometem muita coisa aos crentes que estão em desespero. Isso acontece muito, não é? Aonde? Comigo, vamos ser claros. Se você quer responder uma coisa. A igreja X promete isso. Eu vou falar com o nome. Por exemplo, as igrejas não são todas igrejas. Porque não sabem com quem. Por exemplo, que igreja? O que eu estou a dizer é que algumas igrejas... O que eu estou a dizer é que algumas igrejas... A igreja não pode servir como fonte de rendimento dos pastores. A igreja é uma região que as pessoas vão para pedir socorro, não é para deixar. Os pastores não querem trabalhar. São muitos pastores. Não querem trabalhar, não querem trabalhar. Somente depende com a igreja. Acaba tendo esse problema. O que vai acontecer? Porque eles esperam para você dar dízimo para viver. Eles esperam para você dar oferta de viver. Só para você dar oferta e promete alguma coisa a ter. Só a sua esperança fica ligada com ele. Mas o problema é esse problema que estou a dizer aqui. Os pastores moçambicanos devem ser muito amplos. Trabalhar para negociar. Os business deles não dependem com o dízimo dos clientes. Já vi muitas pessoas já venderam casas aqui. Tem pessoas que já venderam chubéis aqui. Amém, com troca da benção. A benção não pode ser trocada. A benção não pode ser trocada. Deus cura, mahala. A igreja é for free. A mesma resposta que ele está a dar. Os outros pastores dizem que o servidor da casa do Senhor comerá do trabalho que está a fazer. Há doutrinas que proíbem. Por exemplo, o padre não pode trabalhar. O único serviço que se aceita que o padre possa fazer é ser médico ou ser professor. Os mauanas que estão nas mesquitas. Segundo a sua doutrina, também não podem trabalhar. Mas podem fazer negócio. Então, há pessoas que têm igrejas, estão a liderar igrejas, mas têm muitas limitações. O grande problema que nós temos com muitas igrejas, a primeira grande questão é a formação acadêmica dos próprios líderes das igrejas. Segundo, é a formatação daquilo que nós pretendemos com as próprias pessoas que vão à igreja. Estávamos a perguntar aqui qual é uma das igrejas. Há uma igreja chamada Kama Kama. O que chama Kama Kama? Kama Kama. Kama Kama. Sim, sim. Até essa igreja apareceu na televisão, foram derrubar o templo, sei lá o que. É engraçado o que acontece com essa igreja. É que o seu irmão mais novo, basta estudar essa igreja, já não atende telefonema feita por si. Alegadamente, porque a partir da chamada telefônica, é possível que os maus espíritos possam contaminar a ele. Alegadamente, porque a partir da chamada telefônica, é possível que os maus espíritos possam contaminar a ele. O outro ponto que eu quero questionar é a relação à ostentação ou ao nível de vida que os pastores, os profetas levam. Na sua opinião, isso é normal? Há muita coisa que pode acontecer aqui. Eu conheci um pastor que andava aqui, até andava em todas as televisões, depois desapareceu um tal de Magaia. Porque depois teve um infortúnio que fez coisas feias na televisão e toda a gente, eu na altura andava no ponto de vista. E eu disse, a partir de hoje, na sua igreja, meus filhos não podem pôr os pés. Porque o pastor tem que ser uma figura íntegra que apresenta bons exemplos. Porque o pastor tem que ser uma figura íntegra que apresenta bons exemplos. A ostentação é a vaidade de cada pessoa. É o orgulho de cada um. Até às vezes você apanha alguém a agabar-se de coisas que não são dele. Não. Esse comportamento é censurado. Não é bom para quem efetivamente fala de Deus Cristo. Porque Jesus Cristo divulgou muito a humildade. Agora, eu conheço também alguém que quando as pessoas querem dar a famosa ajuda, terão 20 medicamentos, fica achatado. Para! A Bíblia vai numa banhinha, só se logo vai lá na escola primária. Porque se começa a se ver aqui aquilo que o Joel estava a dizer. Que as pessoas estão a rasca e querem viver a custa dos fiéis. Esta prática não é boa. Agora, qual é o papel da legislação? A legislação estará em condições de regular tudo isto? A legislação vai regular aqueles pastores que levam pessoas para irem fazer batismo por imersão no mar. E depois eles próprios morrem lá. A legislação vai regular. Existe? Existe ostentado, como show off. Sim, sim. Show off. Sim, sim. Ok. Existem as pessoas que vivem a vida, mas, na vista das pessoas, já não chamamos show off. Deixa eu dizer uma coisa muito simples. É uma opinião. Não estou contra ninguém. Quando alguém está grávida, está grávida, Dois meses você esconde Três meses você esconde Cinco meses você esconde Existe uma altura que tu já não consegue esconder grávida Existe uma altura que tu já não consegue esconder grávida Se eu um dia roubava para a igreja Eu faria tudo para tudo esconder Para a pessoa não saber que estou roubando a ti Muitos pastores são muito falsos Porque não conseguem Ser eles Roubam, mas quando para viver Viva, tipo, não tem nada Muito bem A solução é que, como eu disse, é a vaidade de cada um Por exemplo, eu me sinto bem Agora, conforme eu gostei, eu vou ter o Radisson Há duas semanas, saio da minha casa Não quero ficar em casa Sentiu o sonho, tenho que ir para o Radisson Ficar duas semanas Ele não está, eu quero gostar da minha maneira Ele não está, eu quero gostar da minha maneira Mas um pastor tem que ter essa pochera Não, o pastor é aquele O pastor é o quê? O pastor é o quê? O pastor é o pastor da pessoa O pastor é o pai da família O profeta da mãe Eu conheço meus direitos como pessoa Meu direito como humano Eu conheço o meu limite Se você me insulta hoje Eu posso abrir o processo contigo A jurística Porque eu conheço Deus Eu já vi o presidente de Portugal A ir passar uns dias Num sítio onde não há nada No ponto, no canto mais distante de Portugal Mas depois eu disse que ia consolidar a questão da soberania Nenhum presidente já foi para lá Então, se calhar, em algum momento Alguns jovens têm isso Mas o fundamental É que esse dinheiro Que gastam dessa maneira Ficaria bom Começar a encontrar espaço Para construir uma igreja Em vez de alugar Começar a encontrar espaço Para construir uma igreja Em vez de alugar O mais importante Que nós queremos apelar Às igrejas É que as igrejas Devem difundir a doutrina de paz Devem difundir a doutrina Do bem-estar Há expressões que são usadas Em algum momento Em algumas igrejas Que não ajudam muito Por exemplo Há um vídeo que circula Fala de roupa Eu penso que a pessoa Podia ter dito Roupa interior Sem detalhar O que o homem tem No seu interior Muito bem Exato São essas questões É por causa disso Que as pessoas Devem ir à escola De formação teológica Nós na igreja Nazarene Temos escola aqui Em Lola Onde as pessoas Ficam quatro anos A estudar Que é para saberem Como é que devem se comportar E como é que devem Dirigir as homilias Muito bem E como é que devem se comportar